Nós temos a Lei Federal 13.935 e essa lei, aprovada no final de 2019, prevê a colocação de psicólogos e assistentes sociais no ambiente escolar. A gente sabe que a lei não regulamentou de forma correta e exata um psicólogo e um assistente para cada escola. E nessa brecha legal, o governo de Minas tem colocado psicólogos e assistentes sociais para trabalhar em várias escolas de uma vez. Em Pará de Minas, por exemplo, no interior, no centro-oeste, a gente tem uma situação de um psicólogo para 11 escolas, um assistente social para 11 escolas. A gente sabe que, considerando que o vínculo é uma característica importante desse trabalho, eles não conseguem efetuá-lo corretamente. No momento em que a gente tem falado tanto de segurança no ambiente escolar e que a abordagem tem sido toda policial, esses profissionais são fundamentais para que a gente garanta a segurança dos nossos alunos, a prevenção das situações violentas. E o governo de Minas não tem colocado os profissionais da forma mais adequada. Legenda Adriana Zanotto